Olá, boa noite. Boa noite. Combate a sonegação. Fazenda aperta o cerco contra gaúchos em dívida com o Tesouro. Faltas de professores durante paralisações contra parcelamento de salários serão abonadas. Com policiamento reforçado, o posto de saúde da Vila Cruzeiro retoma atendimentos em Porto Alegre. Nossa equipe de reportagem confere de perto a realidade dos passageiros que dependem do transporte coletivo na região, considerada uma das mais violentas da capital. Inverno ameno e primavera chuvosa deixam autoridades sanitárias em alerta contra a proliferação do mosquito da dengue. E no dia do coração, a importância de manter hábitos saudáveis para evitar doenças cardíacas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do Estado. A Receita Estadual registrou o melhor desempenho no combate à sonegação dos últimos quatro anos. Entre janeiro e agosto, foram recuperados um bilhão de reais de ICMS. 30% a mais do que no mesmo período de 2015. E parte desse número vem das autuações a proprietários de veículos, que mesmo inadimplentes, circulam pelas ruas. Mas a Receita está de olho e agora conta com a ajuda da tecnologia. A Receita Estadual efetuou mais uma blitz em Porto Alegre. O alvo, pegar os devedores do imposto sobre a propriedade de veículos automotores. A tecnologia da informação deu rapidez à vistoria. Em menos de três horas, mais de 500 veículos foram vistoriados. 18 condutores tinham pendência com IPVA e licenciamento. Ao digitar a placa ali, a gente consegue verificar se o pagamento foi feito até o dia anterior da atualização do sistema, que foi feito no caso hoje. Então, todo o pagamento que foi feito do IPVA deste ano ou qualquer outro ano anterior, vai constar no nosso banco de dados, no notebook, onde ela está consultando a cada placa que passa na barreira. O IPVA é um dos tributos que geram receita ao governo estadual. E a blitz faz parte do programa de combate à inadimplência fiscal. Mas é o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o mais sonegado, principalmente pelo comércio atacadista. De acordo com a Secretaria da Fazenda, a Receita Estadual atingiu seu melhor desempenho de autuações dos últimos quatro anos, ultrapassando a marca do R$ 1 bilhão em agosto. Nós estamos montando um aparato bastante importante, além, muito além daquilo que nós temos hoje à disposição do ponto de vista tecnológico, para que essas ferramentas possam, à exaustão, produzir seus efeitos ao longo dos próximos meses e que seguramente vai trazer maior e mais facilitada eficiência para as cobranças dos tributos aqui no Rio Grande do Sul. E a Assembleia acaba de aprovar, por 38 votos a 13, o Plano Plurianual encaminhado pelo Palácio Piratini. O PPA contempla os programas de investimento do Executivo para os próximos quatro anos. O projeto foi motivo de debate entre governo e oposição. Depois de dois meses tramitando na Assembleia, o Plano Plurianual 2016-2019 foi debatido nesta terça-feira no plenário. O PPA é o instrumento de planejamento de médio prazo previsto na Constituição Federal, que estabelece diretrizes e objetivos da administração pública para um período de quatro anos. Aqui no Estado, conta com 85 programas estruturados em quatro eixos, econômico, social, infraestrutura e ambiente, governança e gestão. Entre os projetos previstos está a implantação de turno integral em 400 escolas estaduais e a criação de 2 mil vagas no sistema prisional. O valor global do Plano é de 309 bilhões de reais. As metas do Plano Plurianual, segundo a base do governo, estão de acordo com a realidade das finanças públicas. Mas a oposição critica e diz que o projeto vai comprometer o desenvolvimento do Estado. Para o líder da bancada do PT, o projeto não prevê o reajuste salarial dos servidores e impede o crescimento de setores importantes da economia gaúcha. Este PPA tem este desenho, o desenho de um Estado que se encolhe, que inibe as suas funções, que começa a saltar fora de responsabilidades fundamentais para garantir o desenvolvimento e nós somos contrários a isso. Nós achamos que o Rio Grande tem que crescer e o Estado tem que ser parceiro do desenvolvimento, tem que ser indutor do desenvolvimento. O líder do governo rebate, dizendo que o governo fez um planejamento adequado à situação atual do Estado. Não há nenhum número fictício. Aliás, tanto o PPA como a LDO, como o projeto de orçamento que veio, veio dentro do padrão real, sem empréstimos, o dinheiro que vão cair do céu, como tinha nas peças até o ano passado. É dentro da realidade que nós temos que caminhar. Após a aprovação, o governador Sartori tem 15 dias para sancionar o projeto de lei. Também na Assembleia Legislativa, o secretário da Educação, Vieira da Cunha, comunicou ao Sindicato dos Professores do Estado o abono das faltas durante os dias de paralisação em protesto contra o parcelamento de salários. O pagamento será feito na sexta-feira, em folha suplementar de 7 milhões de reais. Com isso, o Cepers confirmou a recuperação das aulas perdidas já a partir deste sábado. O governo vai repor aquilo que foi descontado dos dias de paralisação e greve e o nosso compromisso histórico. A partir de sábado, nós retomamos a recuperação das aulas e das horas que os nossos alunos têm direito. Felizmente, nós conseguimos, tanto de parte do sindicato como de parte do governo, esta compreensão para a necessidade de nós pacificarmos o ambiente da educação no Rio Grande do Sul. Nós já estamos nos aproximando do mês de outubro, temos aí um período muito curto até o final do ano letivo e nós precisamos iniciar imediatamente a recuperação desses dias parados, sob pena de causarmos um prejuízo talvez irreversível aos nossos alunos. E o Banrisul vai patrocinar os times gaúchos de futebol que disputam a Série C e D do Campeonato Brasileiro. Em cerimônia realizada nesta terça-feira no Palácio Piratini, foi anunciado o repasse mensal de R$ 30 mil para as equipes da Série D e de R$ 60 mil para as da Série C. O patrocínio cobre o período de setembro a dezembro deste ano, mas pode ser renovado. Cinco times vão ser beneficiados, Juventude, Caxias, Ipiranga de Erechim, Lajadense e Brasil de Pelotas. O banco faz investimento em marketing, até tem o nome de patrocínio, mas não é patrocínio, isso é um investimento que tem retorno, está na mídia, está nas camisetas, a comunidade está entendendo que o banco está junto. É uma ajuda que não é tão significativa, mas é aquilo que pode ser feito para estimular apenas o suficiente retirado de outros e colocado para dar oportunidade também para os do interior, para os pequenos, para aqueles que lutam com muitas dificuldades. O tempo fica firme no oeste do estado nesta quarta-feira. Na fronteira, sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, mínima de 11 graus. Em São Borja, dia de sol e pouca nebulosidade. Temperaturas em elevação, máxima de 30 graus. Dia de sol com algumas nuvens em Alegrete. No amanhecer, mínima de 10 graus. E assista ainda nesta edição, os hábitos saudáveis que ajudam a cuidar do coração. E logo após o intervalo, com reforço no policiamento, posto de saúde da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, volta a funcionar. Mas Sindicato Médico defende interdição. A gente volta já! Quarta-feira de tempo firme, com temperaturas amenas na região leste do estado. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens, máxima de 22 graus. Em Novo Hamburgo, dia de sol com períodos de céu nublado, mínima de 11 graus. No litoral norte, o dia fica parcialmente nublado. Sol com muitas nuvens e máxima de 21 graus em Tramandaí. O posto de saúde da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre, voltou a atender normalmente. Mas o Conselho Regional de Medicina ainda vai fiscalizar o local, porque o Sindicato Médico defende a interdição do posto. É, mesmo com reforço no policiamento, profissionais e pacientes ainda se sentem inseguros por causa do aumento da violência na região. Três motos e duas viaturas da Brigada Militar fazem a segurança da entrada principal do posto. Mas do outro lado do prédio, por onde também passam os pacientes, não há policiamento. Esta senhora diz que este é o local mais perigoso. Ela estava em pânico, né? Quem? As enfermeiras, né? Por causa do medo. Por causa do medo. O atendimento está quase normalizado. Apenas uma cirurgia que atendeu os feridos no tiroteio sexta-feira está de licença-saúde por causa do abalo emocional. Mas quem está trabalhando reconhece que é difícil atender nessas condições. Tu trabalha sempre com o coração na mão, como se diz, né? Tu vem para o trabalho, porque agora está claro, mas no inverno a gente vem de noite, ou eventualmente a gente sai de noite, faz plantões aqui. O Conselho Regional de Medicina deve fazer uma vistoria aqui no postão da Vila Cruzeiro para saber se os profissionais estão trabalhando com segurança. O CREMERS avalia o pedido do Sindicato Médico do Estado para realizar uma interdição ética aqui no posto. Se for decretada, os médicos ficarão proibidos pelo CREMERS de atuar no posto. Como esta é uma medida extrema, o presidente do Conselho primeiro vai pedir providências à Secretaria Municipal de Saúde. A primeira tentativa do Conselho é junto aos gestores responsáveis, que no caso é o município, que estas falhas que existem no local, eventualmente, elas sejam corrigidas. A direção do posto estuda aumentar a quantidade de vigilantes terceirizados e afirma que o local pode funcionar enquanto houver policiamento. Esse posto é um braço do Estado dentro da comunidade. Então, se nós sairmos, seria como abandonar uma comunidade ao relento. Então, nós temos que continuar aqui, mas na verdade, instituir as medidas de segurança para que aqui seja seguro. Os últimos episódios de violência na Vila Cruzeiro e no Morro Santa Tereza, na capital, também causaram transtornos para quem precisa do transporte público nesses bairros. Na sexta-feira, um ônibus foi incendiado e algumas linhas ficaram sem circular. A reportagem da TVE embarcou na linha Santa Tereza para ver de perto a realidade vivida pelos passageiros que usam o transporte público da região. A reportagem é de Carlos Vogt. A nossa viagem começa às sete horas da noite. O destino, a Vila Cruzeiro, um dos pontos de maior tráfico de drogas da capital. Mas eu não estou sozinho. Comigo, a freguesia do 244. Ou, se preferir, da linha Santa Tereza. Você foi vítima de violência? Graças a Deus, no ônibus, não. No ônibus eu não presenciei. Espero nunca presenciar, né? Mas já sofri, sim, violência no bairro, né? Já fui assaltada, inclusive na porta do meu prédio. E a situação está bem complicada. Do ponto de partida no centro até a linha final no Morro Santa Tereza, são cerca de 30 minutos. Tempo para se bater um papinho com meus colegas de banco. Eu pego até mais aqui, até o Estádio Olímpico ali só. E a senhora acha seguro andar de ônibus? Seguro andar com essa linha? Bom, até onde eu vou, eu sei que é, né? Agora, dali vai pra frente. A senhora fez uma cara que me parece que não acha seguro. Dali pra frente, eu não sei dizer, né? O senhor acha seguro andar de ônibus aqui em Porto Alegre, essa linha de ônibus especificamente? Ah, eu acho, né? Por causa que eu moro lá no Morro Santa Tereza. Fazer trabalho todo dia, dependo do ônibus, né? Pra trabalhar. Eu acho seguro, só que tem muita gente que acaba estragando. Hoje no coletivo, o que impere é a tranquilidade. Bem diferente do clima da sexta-feira passada, quando um ônibus dessa mesma linha foi incendiado. Seis pessoas se feriram e três tiveram que ser hospitalizadas. A polícia acredita que o ataque esteja ligado à disputa pelo tráfico na região. Mas apesar do incêndio da semana passada provocado por criminosos, a maioria dos passageiros com quem a gente conversou aqui dentro se disse segura ao andar de ônibus. É claro que alguns têm as suas próprias normas de segurança. Procurar sentar mais no meio, mais próximo do cobrador, não sentar no fundo, né? Ou procurar ver quem é que tá na tua volta, né? Com quem a gente se acha mais segura. Este passageiro foi um dos únicos que reclamou da insegurança. Ele já foi vítima da violência. Assaltaram o ônibus e eu tava dentro. E levaram muita coisa? Não, só celular e dinheiro. E num momento como esse, que o Estado vive essa insegurança toda, como tu acha que as pessoas devem se comportar dentro de ônibus, nas paradas de ônibus? Tem que ter mais atenção e contar com a sorte. Não tem o que fazer. O ataque da última semana não foi o primeiro sofrido por um ônibus da empresa STS. Só neste ano, oito já foram queimados. Mas se a maioria não reclama do trajeto, reclama é da falta de segurança nas paradas de ônibus. E é isso que a gente vai conferir agora. Quase não tivemos sorte. Com paradas vazias, tudo indicava que nós não iríamos encontrar ninguém. Mas este estudante foi a nossa salvação. Tô sempre atento. A mochila sempre anda assim, né? Sempre segurando ela. Então olho pros lados, olho pra trás. Tô sempre me cuidando, né? Porque o perigo tá sempre por aí, né? O tempo começa a ficar firme no sul do estado nesta quarta-feira. Em Bagé, nevoeiro, nas primeiras horas da manhã. Mínima de oito graus. Em Pelotas, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. As temperaturas ficam amenas. Máxima de vinte graus. No litoral sul, sol com muita nebulosidade e períodos de céu nublado. Mínima de doze graus em Rio Grande. Noventa famílias continuam desalojadas no estado por causa das chuvas. De acordo com a Defesa Civil, 375 pessoas ainda estão em abrigos ou na casa de amigos e parentes. No sul do estado, a prefeitura de Rio Grande começou a distribuir telhas para as famílias atingidas pela chuva de granizo da semana passada. As informações na reportagem da TV Mar. As mais de seis mil telhas adquiridas pelo executivo já estão sendo encaminhadas para o bairro Mangueira, o primeiro que será atendido no município. Equipes do executivo, defesa civil, assistência social, militares da marinha e do exército irão participar das equipes que irão entregar as telhas. Nós vamos trabalhar com cinco equipes e teremos condições de atender cinco zonas diferentes da cidade ao mesmo tempo para convergir atendendo a todo o município. Os prejuízos na cidade podem passar dos 100 milhões de reais. Somente com danos em ruas e estradas, o valor chega a 80 milhões. E na agricultura, o número vai a 11 milhões de reais. No total, estima-se que 20 mil residências tenham sido prejudicadas com os estragos dos temporais. Oito mil famílias se cadastraram para receber auxílio da prefeitura. A localidade mais atingida foi a Vila da Quinta. Cerca de 180 casas foram invadidas pela água do arroio das cabeças que começou a transbordar na madrugada de quinta-feira. O inverno pouco rigoroso e o excesso de chuvas ajudam na proliferação do mosquito transmissor da dengue. Só em Porto Alegre, 74 pessoas contraíram a doença desde o início do ano. Os casos preocupam a vigilância em saúde e, nessa hora, a ajuda de cada um é fundamental para o combate à doença. De janeiro até 22 de setembro, o Rio Grande do Sul teve 3.623 casos notificados de dengue. 1.255 foram confirmados. Somente em Porto Alegre foram 585 notificações. Os números são os mais altos dos últimos quatro anos. A Vigilância em Saúde da capital divulgou hoje o plano de prevenção para 2016. O inverno com pouco frio e com chuvas intensas favoreceu a proliferação do mosquito. O período em que os mosquitos deveriam ter baixado um pouco a densidade foi bem reduzido. Então, enquanto nos outros anos eram em torno de 20 semanas que ficava menos quantidade de mosquitos, nesse ano chegamos a nove, dez semanas. Então, isso significa que nós temos mais tempo com uma quantidade maior de mosquitos e, com isso, a maior oportunidade também que a gente tenha uma população bem grande de mosquitos. Porto Alegre conta com 772 armadilhas para o mosquito da dengue. O monitoramento cobre cerca de 35% da população e é capaz de avaliar a presença do mosquito antes da doença. 80% dos criadouros do mosquito estão nas residências em locais de fácil remoção. A Vigilância intensifica as ações no monitoramento e na notificação dos casos e pede muito a compreensão da população porque esse trabalho dentro da casa de cada um é responsabilidade nossa como morador. A quarta-feira vai ser de tempo firme no centro do estado. Em Santa Cruz do Sul, sol com poucas nuvens, máxima de 23 graus. Em Santa Maria, as temperaturas ficam mais baixas ao amanhecer, mínima de 10 graus. Em Cachoeira do Sul, sol com aumento de nuvens, máxima de 23 graus. Assista depois do intervalo, no Dia Mundial do Coração, a importância dos hábitos saudáveis para combater doenças cardíacas. Nós já voltamos. A instabilidade volta ao norte do estado nesta quarta-feira. Na serra, o dia vai ser de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, pancadas de chuva a partir da tarde, máxima de 22 graus. O mesmo ocorre no Planalto, em Passo Fundo, mínima de 12 graus. O tempo fica encoberto com períodos de sol e nuvens em Ijuí. As temperaturas começam a subir, máxima de 28 graus. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte natural no Brasil e no mundo. E podem provocar infarto, AVC e até trombose. No Dia Mundial do Coração, especialistas alertam para a importância de manter hábitos saudáveis para combater problemas cardíacos. Gustavo agora se cuida. Faz exames regulares de acompanhamento, mudou a dieta alimentar e incluiu a corrida como uma das atividades do dia. Mas isso começou há dois anos. Antes, ele chegou aos 144 quilos com 28 anos de idade. É que a obesidade e os problemas no coração acompanham toda a família. Minha avó faleceu cardíaca, de problema de coração. Meu avô faleceu muito novo com problema cardíaco, meu avô paterno. Então toda a família era gorda e comer sempre foi aquele divertimento da família era comer. Então eu procurei mudar isso um pouco na minha vida nos últimos dois anos para ter saúde. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte natural no Brasil e no mundo. E 35% da população tem colesterol aumentado. Essas pessoas devem morrer por um infarto, um AVC ou uma trombose nas pernas. Existe o fator genético que atinge até quem está magrinho e também deve fazer exames de rotina. Mas o estilo de vida, incluindo aí a má alimentação e o sedentarismo, é o mais importante. Por isso, muitas vezes toda a família fica doente. Pode até haver uma questão genética, mas na maioria das vezes existem maus hábitos de vida associados. Então tem geneticistas famosos que dizem que quanto mais estudam genética, mais eles se convencem que a doença de entupimento de artérias é uma doença adquirida. O Gustavo já perdeu 35 quilos e quer reduzir mais 15 para chegar aos 90. E tem outros objetivos. A maratona de Porto Alegre eu quero correr meia maratona, eu quero correr 21 quilômetros. Então eu faço todo o exame periódico, cardíaco, porque a gente também tem que cuidar um pouquinho do corpo. A gente conhece prédios tombados pelo patrimônio histórico, mas árvores tombadas. Você já ouviu falar? Pois elas existem. Em Porto Alegre são 664, escolhidas há mais de 40 anos a partir de critérios como raridade e beleza. Em Porto Alegre elas estão por todos os lados. Segundo o levantamento feito pelo IBGE em 2010, a capital gaúcha é a quarta mais arborizada do país. Uma característica que influencia a vida da metrópole. Pelo simples fato de a gente ter um ar mais puro, ajudar a não ficar tão quente e simplesmente ficar mais bonito. Ver essa construção da cidade relacionada a uma vegetação, e isso aos olhos, à pele, aos sentidos todos, tem, até mesmo inconscientemente, te trazem uma sensação de conforto. Enxergar a árvore, embaixo de uma árvore fica aconchegante, as pessoas se achegam, diminui o calor no verão. Então assim, ó, eu sou apaixonada por árvore. Além de contarem com a simpatia das pessoas, as árvores de Porto Alegre também contam com a proteção da lei. Essa paineira, por exemplo, fica na Avenida Praia de Belas, e é uma das 664 plantas tombadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. A lista inclui árvores nativas e exóticas bastante antigas, e que desde a década de 70 não podem ser cortadas nem podadas, sem autorização de um decreto municipal. Para as demais árvores, a autorização depende de laudo técnico, processo mais simples. Nos dois casos, quem infringe a lei é multado. Hoje nós temos uma legislação que protege todas as árvores localizadas no município, inclusive nas áreas privadas, né? Existe um processo de licenciamento, então, para que essas árvores possam ser suprimidas, né? E assim, a capital busca preservar o patrimônio verde que moldura as ruas e parques da cidade. Um ambiente temático para receber os amantes da arte. Em Passo Fundo, no norte do estado, a exposição Cassino Maroca surpreende os visitantes pela originalidade e a mistura de estilos. Confira na reportagem da UPF TV. Com o ambiente diferenciado, repleto de obras que retratam o dia a dia de um cassino, os apreciadores das artes, assim como estudantes, acompanharam a exposição Uma Noite no Museu. Com quadros contextualizados, ambiente temático e muita música, o público aprovou a exposição. Além de arte, teve até demonstração de tango. O que mais me chamou a atenção, na verdade, eu gosto muito do trabalho compositivo dela, gosto muito da ideia dos recortes dela, mas o que eu gosto mesmo é do trabalho de cor dela. Tem um trabalho muito forte, e a temática dela, né? A forma que ela representa essa temática é de uma forma, vamos dizer assim, alegre, né? Porém, é um trabalho muito forte, vamos dizer assim, né? A expressão dos personagens, né? Então, na verdade, assim, o trabalho dela, pra mim, me chama a atenção como um todo. Essa ideia de misturar a música com as cores, a luz também, com o tango, tudo junto ficou muito interessante. Junto com essas experiências, também foi possível conhecer objetos pessoais de Maroca, dona de um extinto cassino da cidade. Pelas diversas salas do museu, pinturas, quadros e objetos, retratam como era o Cassino da Maroca. As pessoas sempre vêm com uma expectativa do novo. E aí a gente trabalhou com outras possibilidades sensoriais, que tem cheiros, né? Que tem música. A mostra foi elaborada com as obras que o museu já possuía, e pensada para atrair novos visitantes. As pessoas não sabiam que tinha museu em Passo Fundo, as pessoas sabem que é uma história da cidade, é uma artista da cidade, e ao mesmo tempo, as pessoas se apropriaram do espaço, do museu, com as suas histórias. Então essa foi a melhor apropriação, eu acho, que nós poderíamos ter assim. O trabalho fica em exposição até o dia 4 de outubro, e pode ser visitado de terça a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 5h30 da tarde. Já nos finais de semana, a visitação acontece no período da tarde. Nós voltamos amanhã, às 7h30 da noite, com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto